Não entendo por que continuo aqui, Roy. Você mesmo disse que eu fazia muito bem em te desprezar. O meu treinador sempre diz que não basta dizer as coisas. Que é necessário provar pra que as pessoas acreditem. Mas não é questão de acreditar ou não. Você está casado com a Nicole e Brice. Mas não por muito tempo. Nós já pedimos o nosso divórcio. Rolando, eu não posso esquecer o que aconteceu. Imagina quando meu pai vê que você está perto de mim. Não entende que você é a única mulher que me interessa nessa vida? Então foi por isso que você aceitou se divorciar de mim. Achou que eu não ia perceber ou o quê? Não é o que está pensando, sua metida. O Rolando me beijou. E antes de falar qualquer bobagem, eu esclareço que eu não tenho nada a ver com seu marido. Ah, nossa. Não me importa o que vocês dois fazem ou deixam de fazer, tá bom? Além disso, em breve o Roy estará livre. Mas eu tenho uma dúvida, Liliana. Quem vai contar pro Guzmanzinho? Você ou eu? Nem pense que eu vou deixar o caminho livre pra você com o Francisco. Roy, você não percebe? Abre bem os olhos. Tá na cara que a jardineirazinha não tá interessada em você. Talvez se você se dedicar, talvez consiga que ela te dê bola. Não debocha. Isso me machuca. Tem razão. Desculpa. Nós dois combinamos de ser amigos. Só... Só lembre que pros seus pais o berço, o sobrenome, o dinheiro são requisitos muito importantes. Pro seu avô também. E o Francisco não é precisamente um rico herdeiro. Eu duvido que o seu vovôzinho vai gostar disso, não é? E o seu vovôzinho vai gostar disso, não é?